Oi, amores! Hoje no provador vai ser mais que especial, hoje com a minha mãe. Pra quem não sabe, ela sempre tá nos vestidores dos provadores aqui, sempre me ajudando a gravar pra vocês, escolhendo looks. Então, hoje a gente vai gravar um vídeo que pediram looks pras mulheres mais maduras. E eu também vou fazer os meus looks. Oi, meninas! Essa é minha mãe, o nome dela é Mônica, e eu espero que vocês gostem do vídeo. Vem com a gente! O primeiro look da mãe é esse aqui, ó, que linda, maravilhosa. Essa batinha bordada. É a lata quanto, a batinha? A lata? Tá R$79,90. E a calça jeans? R$139,90. Com essa tendência aqui das listras laterais, tipo, inspirada na Gucci. E essa bata é super bonita também, né? Dá pra usar seu pão no verão também, né? Bem bonita. Com a montadora bordada, né? Aham. Bem lindo, o primeiro look. Jeans escuro. Vocês sabem que eu amo jeans escuro. Ela tá R$199,00. Essa camisa branca aqui, tipo, básica pra vida. Ela tá R$139,90. E esse blazer, R$239,00. Ó, camisa, assim, como eu falei pra vocês. E também tá um barulhão, me desculpem, mas a moça tá limpando aqui a loja e sempre eu pego quando estão limpando a loja. Parece que eu sei. Ó, e essa calça aqui, como eu mostrei pra vocês, ela toda bordada. Olha que linda. R$199,00. Super chique essa calça, né? E com esse blazer, eu achei que ficou lindo. Esse blazer aqui é super... Coringa, né? Blazer clássico, olha que lindo. Com esses botões dourados. Dá até pra você usar, tipo, como um vestidinho. Não, não dá pra usar como um vestidinho. Porque ele é muito curtinho, senão, se fosse um pouco mais comprido, dava pra usar como um vestido. Mas não dá. Mas olha que lindo. Super chique. Ele é com uma calça de cor preta. Um escarpão, uma bota. Vai ficar lindo. Vamos na proposta de look, gente. Eu achei ele lindo. Vira pra mim, mãe. Ó, esse maxi colete. Ele tá R$199,00. Vira de frente, mãe. Esse. Ó, esse body eu já provei pra vocês. Ele é R$119,90. E essa calça, super linda, meio clochar. Ela tá R$159,00. Com essa amarração aqui, olha que bonito. E esse maxi colete dá pra vocês usarem com vários looks, né? Super usado. Pode usar fechadinho, ó. É, mas também se você quiser usar, tipo, uma camisa, tipo, você pode ir com vários estilos. Ou um vestidinho. Super linda esse look. Gostou, hein? Gostei. Provado. Gente, o linho tá bombando muito. E agora no verão vai usar muito, porque ele é uma peça super, assim, ele é fresquinho, sabe? E fica super bonito. Não é um tecido que deixa transpirar tanto. Então vai usar bastante no verão agora de 2019. Esse aqui é um conjuntinho de linho. Olha que lindo. Ele é esse bege, assim, clarinho, bem cru. Tem esse botão que eu falei pra vocês no outro vídeo, no provador, que ia bombar muito esse botão. Que eu falei, eu provei com uma outra cor e falei que esse de tartaruga ia bombar muito. Vai ter várias peças de roupas. Esse blazer aqui, ele é alongado. Ele tá R$199,00. Eu coloquei uma basiquinha por baixo, dá pra ver no sutiã. Ignorem isso. Ela tá R$59,00. E essa calça aqui, ela tá R$159,00. Ó, conjuntinho, assim. Também, tipo, se você não quiser comprar conjunto, você usa o blazer com uma regatinha ou com shortinhos brancos, shortinhos coloridos. A calça pode usar com inúmeras peças também. Olha, embaixo assim, ó, com estilo branco. É uma calça que também você vai usar bastante. Você pode usar com uma pargata, com uma nabela, com uma rasteirinha, com uma mulha. Tipo, várias opções, sabe? Então, é um conjunto legal que você pode usar de várias maneiras separadas também. Esse é o look da Mamis. Essa camisetinha, ela colocou, ela deu uma ousada. Colocou uma t-shirt estampada. Tá R$50,00 essa t-shirt. Essa calça de linho também. Tem um outro modelo pra vocês verem. Mostra assim o casaquinho. Não. Só assim. Isso, assim. Não precisa tirar o casaco como você. A calça tá R$159,00, ó. Tanta cor com esses botões que eu falei pra vocês que estão super em alta. Põe o casaco. Isso. E o casaquinho é tipo um chamuá, né? Chamuá. Sabe, o amarelo, rosinha claro, o azul. Vai usar bastante no inverno. No inverno. Gente, desculpa. No verão. Olha que lindo esse look. Gostou, né? Gostei. Gente, cheio lindo. Essa camisa meio telha. Essa cor meio telha. É dobradinha assim. Dá pra usar dobradinha. Olha que linda. Um tecido bem gostoso. E ela está na promo. R$59,00. Uma peça que super vai usar agora no verão também. Eu falo super vai usar no verão. Porque, gente, vai usar no verão, tá? Desculpa. Ficar meio tipo repetitiva. E essa saia linda de linho. Com essas listras. E tem uma fenda, ó. Ela tá R$119,00. Me diz se não parece um look que a Isabela Fiorentino usaria. Eu achei muito cara dela. Pra quem assiste o Esquadrão da Loda sabe o que eu tô falando. Se você assiste, comenta aqui. E se você acha que é parecido, também comenta aqui. Achei lindo esse conjunto aqui que eu montei. Acho que é muito chique, muito fino. Com uma sandália, com uma nabela. Com uma rasteira. Com inúmeros sapatos. Daria aqui. E eu achei super lindo. Super usaria também esse look. Olha. E dar uma alongada, né, ó. Essas listras aqui. Olha esse look, gente. Que lindo. Uma pantacour. Ela é bem fresquinha, né, mãe? Muito gostosa. Tem um barrado aqui, ó. Não dá pra ver. Tem que vir mais perto. Ela tá setenta e nove, né? Setenta e nove. E a camisa vira aqui pra mim? Não. Vira de frente. Cento e trinta e nove. Cento e trinta e nove. Ela tem esse bordadinho com florzinha também. Cento e trinta e nove. Ó, que lindo esse look. Com o que você usaria no pé? Ah, eu usaria pra sair. Mas com o que eu usaria no pé? No pé? Ah, eu usaria com uma plataforma, eu acho. Uma plataforma. E também daria pra usar com uma sandália de tira. Tênis também, eu acho. Tá. Esse look que é um macacão, com listras, esses tons terrosos também, é uma festinha aqui na cintura, e ele tem a barra flare, né, mãe? É. Você usaria esse look? Eu usaria. Eu gosto de coisas assim, coloridas. Coloridas na medida, né? Na medida, não é uma coisa muito exagerada. É. Agora a mãe colocou um vestido bem verão, bem estampadão, assim, com flores. A minha mãe gosta bastante de estampa, então eu achei bem bonito o vestido, assim, tem um decote, transpassado, e quando você anda ele tem um movimento, né? É. Bonito, né, mãe? Bonito. Você usaria? Eu uso. Usaria, uso. Gente, meu look, eu tava quase esquecendo de mostrar pra vocês. Hoje eu vim bem com uma coisa que eu quase não uso na vida, é vestido. Não sei porquê, antes eu amava vestido, agora é muito difícil usar. Mas eu quis dar uma mudadinha hoje. Coloquei esse vestidinho, ele é malazinha, tem essa golinha pra ter pão. Ó. Aí quis dar mais uma ousada ainda. Coloquei meia calça, faz acho que uns 10 anos. Mentira. Mas faz muito tempo que eu não uso. Eu acho linda essa meia calça, assim, com essas listras. Dá uma diferenciada no look. Coloquei aquela bota que vocês já viram aqui em outros vídeos. É uma jaquitinha de couro aqui. Eu amo jaquitinha de couro, eu acho que é essencial no armário. Claro, se você gosta de jaqueta de couro, né? Não é obrigatório ter uma jaqueta de couro. Mas eu gosto muito. E é isso. Esse é o meu look de hoje, ó. Vestidinho bem ladylike, bem, assim, acenturado e rodadinho. Esse é o look que a minha mãe veio aqui fazendo o provador pra vocês. Camisa jeans, total jeans. Calça jeans, lembra dessa mão jeans que eu pirei quando eu achei aqui na reunião? Minha mãe comprou. E eu achei maravilhosa. Ela vai se ter muito bem. E essa botinha country super linda, que também vai voltar com tudo. Botinha country, quem tem, não se desfaça da sua, porque ela é linda. Então, gente, a gente vai finalizar esse vídeo. Mas antes, a gente vai falar qual o look preferido de cada um. Mãe, qual foi o seu? O meu foram dois looks preferidos. A calça preta, pantalona e a camisa branca com um brochinho. E a outra é a calça jeans com aquela lista lateral e aquela babatinha bordadinha. Bem bonito. Gostei dos dois. E o meu foi aquela calça bordada preta, que vocês sabem que eu amo looks pretos. Com a camisa branca e com o blazer preto, que eu também amo o blazer. E eu também amei aquela saia que eu falei pra vocês que parece da Isabela Fiorentino, né, mãe? É, que ela é muito bonita também. Eu gostei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho da minha mãe. E vamos até o próximo vídeo. Até. Tchau. 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 Tchau.